Agora repara, se não é justamente isso que a gente precisa, praticidade, principalmente, saber escolher os ingredientes. E quando a gente fala em cobertura à base de chocolate, a gente fala em Mavalério. Como vai? Tudo bem, Janaína? Tudo bem, Kátia. E você? Tudo bem. E esses são os segredos de quem quer trabalhar com chocolate com perfeição, né? Perfeito. Hoje nós estamos aqui, Kátia, com a linha Premium de coberturas fracionadas da Mavalério, né? É uma cobertura fácil, só derreter no micro-ondas, não precisa dar choque térmico. É pra você fazer pão de mel, trufa, ovo de páscoa. Agora que nós estamos na época da páscoa, né, Kátia? É verdade. Muitos ovos dão pra ser feitos, tem várias sugestões aqui, não é? E o que é legal, ó, olha o brilho e o acabamento que consegue servir com a Mavalério, né? O brilho das coberturas da Mavalério são perfeitos. O sabor é fantástico, Kátia. Olha, quando a gente comenta na nossa culinária que hoje em dia as coberturas, o sabor chocolate são perfeitas, todo mundo fala, mas será? É Mavalério. Você prova que você não vai acreditar. Por que eu tenho tanto trabalho desnecessário? Com certeza. Hoje a Mavalério traz uma linha, nós temos a branca, o leite, a meia amarga, a black. Olha o brilho da black, né? E a delícia de chocolate. Muito bom, Kátia. E um diferencial da Mavalério é o rendimento, tá? Ele rende de 30% a 40% a mais em banho. Então, assim, uma pessoa que tem um bombom pra banhar, usando as coberturas da Mavalério, vai ganhar muito mais dinheiro. E vai ter qualidade em todos os produtos. Sim. Os produtos da Mavalério vocês podem encontrar em grandes atacadistas, lojas de artigo de festas, distribuidores, né? Ou, mais informações, nós mandamos pro Brasil inteiro, temos lojas no Brasil inteiro, é só ligar lá no 0800. Olha, o telefone é pra você saber onde você pode encontrar, perto da sua casa, todos os produtos Mavalério. A gente não pode esquecer de falar dos confeitos, que são fantásticos também, né? É a nossa linha de Choco Powerball, né? Olha. Muito utilizada em festas infantis, de criança, pra um brigadeiro, pra um doce, pra uma trufa, é fantástico. Até pra dar um toque especial, até as metades do ovo de panço. Claro, com certeza. As marmorizações, é muito bom com o Mavalério. O que você tem que fazer? Ver onde tem uma loja próxima a você, que tem a Mavalério. E pra isso, você liga no 0800-19-5155. 0800-19-5155. E pra conhecer a linha completa Mavalério, acesse o site www.mavalério.com.br. Temos bastante receitas lá no site também. E muita sugestão, mas conheço que você vai ver a qualidade. Obrigada, viu? Obrigada, Tia. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre...